E aí DJ Lucas Parson Nessa vida louca já peguei várias mulher Algumas gasta mais do que mina de cabaré Umas era perversa, já caia mamando Outras pra nós comer, era três meses enrolando Loirinha, princesinha, umas nega rabuda Gata de academia, até umas mina barriguda Uns cão chupando manga, as fia de doer Trombava na madrugada, era o que tinha pra comer Umas me apaixonei, outras se apaixonaram Motel era de monte, mas várias já foi no carro Eu já peguei de duas, meu sonho era com três Numa fase ruim, fiquei sem fazer quase um mês Umas mina da hora, aqui visava o futuro Peguei mina santinha, outras que fumava bagulho A maioria delas gostava de vagabundo Fudi mina de igreja, bem pior que as do mundo Entriga dos vilances, romances e as namorada Uma coisa é certa, nunca foi mina casada Nós sempre tá solteiro, mas nunca dormi sozinho Pra algumas sou de ego, pra outras só de magrinho Nós é ruim caralho Mulheres, garotas, santinha sapeca Eu vou te confessar que eu sou viciado em tica Mulheres, garotas, gostosas, gordinha Abril eu tô tacando, mas sempre de camisinha E aí é Murilo Azevedo? Eu quero ver eles pegar nós, moleque Acesse já e tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original Original